A noite de festa E é a louveste que o halo Me veste, me deste Se sente uma silvestre E é não freguente Se você está me amando Eu digo assim Eu sinto maravilhoso hoje Eu sinto maravilhoso hoje Eu sinto maravilhoso Porque eu vejo a luz em seu lado E a verão do medo É que você tem que te dar Eu sinto maravilhoso Eu sinto maravilhoso Ok, a hora que você está me amando A hora que você está me amando Eu sinto maravilhoso Eu sinto maravilhoso Eu sinto maravilhoso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL